Gleisi, panorama essencial, Congresso Nacional, Câmara e Senado, o que podemos esperar em termos de um apoio a um novo governo, a um governo progressista que é essencial que tenha respaldo? Olha, primeiro nós estamos fazendo um esforço muito grande para aumentar as bancadas dos partidos que estão na coligação com o presidente Lula. Nós temos 10 partidos que se uniram aí na coligação e apoio de muitas mudanças de partidos que não estão na coligação, mas que apoiam o presidente. Acho que a gente conseguiu constituir uma frente ampla na política e agora com adesão de outras lideranças e personalidades também isso reforça. Então a gente quer eleger uma boa bancada. A meta do PT é eleger pelo menos 70 deputados federais. Vamos ver se a gente consegue atingir essa meta. Mas tem aí os outros partidos, PSB, PSOL, PCdoB, PV, Rede, enfim, que estão juntos com a gente que eu espero também que cresça. Então isso é um ponto. Segundo, nós temos também partidos aí que estão nos apoiando como o MDB, uma parte grande do MDB que declarou apoio ao Lula. E que vai eleger uma bancada, principalmente do Nordeste, que tem muita interlocução conosco, muita interlocução com o presidente Lula, porque já está apoiando no Congresso. E depois, quando você elege, você tem que fazer uma interlocução com o Congresso que foi eleito. Você pode até não gostar do perfil que foi eleito, mas tem que respeitar, porque os deputados que vão para o Congresso e os senadores que vão, vão com o voto do povo. A mesma urna eletrônica que elege o presidente, elege o governador, elege os deputados, elege os senadores. Então eu acho que quem está no Executivo tem que respeitar a vontade do eleitor que colocou aquelas pessoas no Congresso. E o presidente Lula tem muita habilidade política. Sem abrir mão daquilo que é o seu objetivo principal, ele tem muita habilidade de construir pontes, de construir apoio, já governou o país, conhece como que é. Tenho certeza que ele vai ter uma boa relação com o Congresso que for eleito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto